Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu fiz um pudim de coco delicioso Esse pudim não vai ao forno e fica pronto rápido, é leve, cremoso e derrete na boca A sobremesa perfeita para o almoço de domingo com a família Numa panela, coloque uma xícara de chá de leite de vaca Coloque 3 colheres de sopa de amido de milho e vá mexendo para dissolver bem Acrescente uma caixinha de leite condensado, esse aqui foi eu que fiz Olha como ele é grossinho, uma delícia Tem a receita dele no card no final do vídeo E também tem um link aqui embaixo na descrição Acrescente uma garrafinha de leite de coco e uma caixinha de creme de leite Coloque metade do pacotinho de coco ralado de boa qualidade Se você quiser, pode ser o coco fresco que fica uma delícia também Misture bem todos os ingredientes E leve ao fogo brando até engrossar Pessoal, ao final do vídeo, convido vocês a visitar o Comida Simples CS nas outras redes sociais São essas redes que estão passando aqui embaixo no rodapé do vídeo Os links diretos estão aqui na aba sobre do nosso canal Eu untei a forma somente com óleo de coco Mas pode ser óleo de soja também Despeje a mistura e leve à geladeira por no mínimo 3 horas Para ficar bem geladinho Nosso pudim já está pronto Coloquei o restante do coco ralado por cima Agora é só se deliciar nessa maravilha Se você gostou da nossa receitinha Deixe seu like Se inscreva no canal Que estaremos sempre postando novos vídeos com receitas fáceis para vocês Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima